Por que que tem gente que só gosta de fazer merda? Abala meu psicológico, pessoa que só gosta de cagar fora do pinico. Faz uma merda aqui, não demora, faz outra merda ali, e lá na frente faz outra merda, e vai fazendo merda, merda, em cima de merda. E não tem desconfiômetro, não tem um choque de realidade. Acabou de errar aqui, aí é aquele negócio, todo ser humano erra. Erra sim, mas 70 vezes, vai fazendo merda, merda, em cima de merda, tô cansada. Abala meu psicológico e toda minha estrutura. A partir de agora eu aceito desculpa só se foi um dinheiro. Vacilou comigo, paga 50 reais. Tá tudo resolvido.